O bate-papo de hoje do Portal AgroLink conta com a presença de Magno Rodrigo Moreira. O Sr. Magno Moreira é presidente da PGG e participou recentemente do 14º Fórum de Petroquímica no Oriente Médio, com a palestra Agronegócio Brasileiro, Cadeia dos Fertilizantes, Oportunidades e Desafios. Você confere agora a entrevista com exclusividade do Portal AgroLink. O Sr. Magno, seja bem-vindo ao AgroLink. Nos conta um pouco. Foi uma boa oportunidade para falar sobre a necessidade do Brasil em importar fertilizantes e também uma oportunidade para falar do agro brasileiro para o mundo. Nos conta a sua experiência no Irã e também o tema da sua palestra. Bem-vindo. Olá, boa tarde aí no Brasil. Para nós aqui é boa noite, questão do fuso horário. Foi a sétima vez que eu estive visitando aqui o Oriente Médio, em especial o Irã. Já havíamos sido convidados pela National Petrochemical Company, a Rode iraniana, que coordena mais de 100 petroquímicas com diversos segmentos de produção de produtos. E nessa vez a gente foi convidado à empresa PGG do Brasil, e na minha pessoa, para vir falar um pouco do agronegócio brasileiro, a importância que o Brasil tem para o mundo na produção de alimentos. E a gente sempre reafirma, em especial por onde eu ando, dizendo que o Brasil, Deus deu tudo, deu água, deu terra, deu um povo que trabalha, mas não nos deu alguns minerais e gás. Então nós somos dependentes da cadeia do fertilizante de importação. E expor isso, mostrar que o agricultor brasileiro tem tecnologia, que nós não desmatamos, que nós respeitamos o meio ambiente, para mim foi um privilégio, era um grupo seleto de uns 300 executivos das maiores petroquímicas de todo o Oriente Médio, não somente do Irã. E com certeza nós estamos aqui imbuídos em fazer e firmar acordos com algumas petroquímicas para que a gente consiga melhorar a nossa capilaridade e a demanda dos produtos no Brasil de fertilizantes. Foi uma ótima experiência, tenho certeza de conhecimento para compartilhar aqui conosco. Então vamos lá. A gente sabe da dependência do Brasil de importação, e o Oriente Médio é um grande produtor de uréia, por exemplo. Qual a importância das relações comerciais com esses países? Se a gente for analisar a história do país, do Brasil, como agricultura e olhar para o futuro, a gente vê que nossa dependência, pensando em nitrogenado, fosfatados e também a cadeia dos potássicos, o nitrogênio no Brasil importa mais de 85%, já chegou a importar mais de 90%. Então nós temos que ter muito claro que hoje o Brasil, existe sim negócios realizados entre os países, o Brasil é grande exportador de milho, por exemplo, para o Irã. Hoje o Irã acho que é o segundo maior país, maior comprador depois da China. 80% da carne que é consumida aqui vem do Brasil e outros produtos. E existem dificuldades em relação aos meios de pagamento entre os países, porque o Irã sofre de sanções dos Estados Unidos, então não tem você fazer o código SWIFT de fazer um pagamento internacional, por isso a importância em relação ao governo, aos países terem as suas tratativas e apoiar a iniciativa privada para que a gente possa ter os meios corretos de realizar esses pagamentos, que hoje eles são realizados em moedas de troca. Basicamente nós exportamos para eles algum tipo de alimento que não estão sancionados e eles nos exportam os produtos que sejam uréia, ácido sulfúrico e outros produtos da cadeia petroquímica. Então essa importância, eu reafirmei essa necessidade nossa das empresas brasileiras em fevereiro do ano passado, quando eu estive aqui pela primeira vez, também a convite de um outro evento petroquímico, e na ocasião fui convidado pelo nosso embaixador, Laudemar Aguiar, para permanecer no Irã, para acompanhar, para recepcionar a ex-ministra da Agricultura, da Tereza Cristina, e tive o privilégio de participar de várias reuniões com ela, junto com os grandes executivos, com a área estratégica do governo, e eu coloquei isso na mesa, porque nós temos alguns problemas que eu acho que os governos podem nos ajudar. E depois nós temos os nossos problemas internos aí, que é tributação, logística e uma série de coisas. Eu acho que o governo brasileiro poderia nos apoiar muito mais do que nos apoia. É o seguinte, o Brasil, por que a gente enfrenta tantos problemas quanto a produção nacional de fertilizantes minerais? Existe algo que poderia ser feito para avançar nessa produção nacional? Eu sou formado na área há quase 20 anos, formei na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a minha experiência nesses últimos praticamente 20 anos, trabalhando com fertilizantes, em especial com grandes empresas fora do país, o Brasil, ele, na minha opinião, nós não temos os minerais suficientes, vamos pensar principalmente no potássio e no P, então o fosfato, você tem hoje fosfato em Goiás e Minas Gerais, que já são explorados, que já suprem uma demanda. Existe, e eu tive o privilégio de dar uma olhada no plano nacional da produção de fertilizantes, então se fala muito do cloreto e potássio que está no norte do país, no Pará, enfim, na Amazônia. Qual é a dificuldade? É o custo do Brasil. Então, primeiro que o produto, ele não vai ter a quantidade de nutrientes necessária, então eu vou precisar jogar mais quantidades por hectare para fazer a mesma nutrição. Segundo, o custo de exploração não para ir em pé na nossa visão, então é mais barato importar de quem produz, por exemplo, da Belarus. Nesse momento, aqui no Irã, está acontecendo um outro evento, que é o Irã In Oil Show, onde tem mais de 1.500 empresas do segmento expondo, e essa tarde eu tive uma reunião com uma empresa da Belarus, e nós discutimos realmente essa questão da cadeia do potássio, do nitrogênio também. Então, se a gente olhar para qualquer plano, para a demanda que o Brasil tem, nós não temos gás suficiente, então o nosso gasoduto veio do país vizinho para nos alimentar, então nós não temos o gás, então nós não vamos conseguir fazer a ureia. O nosso potássio, ele existe, mas a qualidade dele, as garantias físico-químicas deles é abaixo do que se tem no mercado hoje. O custo, na minha visão, de explorar isso e colocar no mercado é mais caro. A nossa logística, ela é continental. Então, quanto custa movimentar isso dentro do Brasil? E aí, quando você vai para o fósforo, você tem, sim, algumas minerações aí no Brasil que funcionam bem, que realmente suprem uma parte da demanda, mas nossa demanda é muito maior do que a produção. Só que não podemos esquecer que, do outro lado, nós temos uma cadeia interessante. Por exemplo, nós temos uma mineração de manganês, que é a parte dos micronutrientes. Então, o Brasil tem esse tipo de mineração aí. Mas, na nossa experiência e olhando para o futuro, a gente sempre vai ser dependente de produtos importados. Por isso, em relação a uma das questões que nos preocupa, foi a quebra, vamos dizer assim, a mudança do famoso convênio 100, que era o incentivo lá, se não me falha a memória, da década de 70, 80, quando o Brasil começou a se desenvolver na agricultura, onde o fertilizante e os defensivos agrícolas, eles eram isentos de ICMS dentro do Estado. Então, nós temos uma malha fiscal que prejudica a cadeia toda, vai parar lá na gôndola do supermercado o preço, aonde nós poderíamos vender internamente isento esses fertilizantes. Quando você transfere de um Estado para o outro, tem a malha fiscal de diferença da alíquota de ICM. E há dois anos atrás, foi aprovado, então, foi retirado esse incentivo do famoso convênio 100 e começou-se a tributar o fertilizante interno com 1%. Esse ano é 2%, o ano que vem é 13%, e no próximo ano é 4% e aí o projeto é que se para em 4%. A margem de lucro de uma empresa, muitas vezes, não é isso. A sua margem de lucro, muitas vezes, é 2%, 1%, 3%. Então, isso também faz com que um plano de fertilizantes, aonde precisa-se de bilhões de investimento, não faz sentido no momento que nós precisamos investir em estrada, investir em infraestrutura portuária. Nós estamos tentando investir muito em mão de obra, então, hoje, nós precisamos de mão de obra qualificada, baseado num contexto geral. Na minha visão, não é simplesmente pensar em extrair o mineral que está à disposição. Nós temos que pensar na cadeia toda, porque, no final da conta, quem paga somos nós na hora de comer. Na hora que nós for lá no prato do feijão com arroz, é a hora que vai pagar a conta. Na hora que for fritar o ovo, é que vai vir a conta. Então, eu acredito que, sim, existem bons projetos, boas ideias, mas eu acho que teríamos que ser mais realistas. Eu acho que existem, hoje, outras maneiras de nós sermos, suprir o nosso país de fertilizantes, baseado que nós não temos a matéria-prima. Certo. E, Rodrigo, o Brasil, que é um grande produtor de alimentos para o mundo, qual a importância desse continente? E em qual país, exatamente, vocês estão agora? O Oriente Médio, para nós pensarmos como o Irã, o focal point, o supermercado do Oriente Médio, que nós temos aqui Síria, Iraque, Afeganistão, Azerbaijão. Então, se você imaginar, o Brasil tem 220 milhões de pessoas, certo? O Oriente Médio tem 520 milhões. Eles têm quase 5 vezes mais pessoas que nós. O GPD deles, a riqueza deles é 5 vezes mais que a nossa também, em dólar. Então, essas pessoas precisam comer. E eles estão no deserto. É só você olhar no mapa, você vai ver que é só areia. Então, aqui tem o gás, aqui tem o petróleo. E, com certeza, o Brasil, e aí eu tenho orgulho, eu estou aqui em Teherã, que é a capital do Irã, só fazendo um comparativo, São Paulo, a grande São Paulo, tem em torno de 12 milhões de pessoas. Teherã tem 16 milhões. Então, você imagina o trânsito aqui, ele é um pouco mais difícil do que o trânsito em São Paulo, mas daria para dizer que é muito similar. E essas pessoas precisam comer. E o Brasil, e eu tenho o privilégio, mais uma vez, de falar que em qualquer lugar que eu vou, que eu falo que sou brasileiro, sou muito bem recebido. As pessoas, eu acredito, e aí se você olhar minhas redes sociais, parece que eu sou iraniano, não brasileiro, porque eu levanto a bandeira há dois anos, porque a segurança funciona bem. Muito o que se fala nas mídias aí no Brasil não é a realidade, porque eu estou aqui, estou vivendo isso no dia a dia. Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar para os agricultores brasileiros que estão espalhados pelo nosso país, trabalhando de sol a sol, mas para alimentar um povo do outro lado do mundo. E é isso que nós precisamos, porque o Brasil saiu de importador de alimento para exportador. Mas qual é o valor que nós estamos dando disso? Como é que nós estamos nos relacionando com os nossos parceiros? Vamos pensar, do modo geral. Não é porque é um pequeno agricultor no interior do Rio Grande do Sul ou um megaprodutor lá em Sorriso, no Mato Grosso. Não é uma distinção aí no país em relação ao tamanho que sou ou o tamanho da minha movimentação de grãos ou da minha movimentação de fertilizantes. É a importância de entender e manter esses parceiros comerciais próximos. Por quê? Porque a gente tem aí uma China crescendo, vê a Índia passando, a China em relação à população, necessidade de alimentos, mas o Oriente Médio é onde realmente nós temos a provisão, eu diria, do nosso futuro do agronegócio brasileiro, porque sem fertilizantes não tem altas produtividades. É só você plantar sem fertilizantes, você sai de 80 sacos para 60 ou menos. O custo, não vai pagar o custo. Então, acho que é muito importante deixar essa mensagem, a importância do Oriente Médio para o futuro da nossa produção de alimentos. É uma mensagem muito importante para o agro-brasileiro, também para o mundo. E muito se comenta, né, Rodrigo, a questão de o agro não saber... Aproveitando o gancho, como você acha que o país pode melhorar um pouco as suas relações comerciais? Eu, como executivo, eu brinco que eu tenho tomado cuidado em relação a expor, às vezes, a minha opinião pessoal em relação aos negócios. Mas, eu acho que tem uma frase que eu admiro, que eu não me preocupo com o grito dos maus. Eu me preocupo com o silêncio dos bons. Então, na minha humilde opinião, governo nasceu para governar. Governo nasceu para cuidar. Governo nasceu para dar educação do ponto de vista e estrutura, né? Porque a educação, de fato, você traz de casa. Então, não é a escola que dá educação. É a escola ensina a ler, escrever e bons modos. Da mesma maneira que aqui no Irã existem muitas empresas públicas privadas, por exemplo, praticamente todas as petroquímicas aqui são públicas privadas. Existem muitas empresas privadas. um exemplo muito interessante que aqui no Irã eu tive o privilégio e fui convidado a conhecer as zonas francas, né? Então, no Brasil, a gente tem uma muito conhecida que é a Zona Franca de Manaus. Aqui no Irã tem mais de dez. Mais de dez. E aí tem as economic zones, que são as zonas econômicas com incentivos, com privilégios, com isenção de tributos, com uma série de vantagens que se torna, né? Que faz o país se ficar mais competitivo em relação a qualquer tipo de empreendimento. Então, existe um apoio aqui em relação a isso. Coisa que nós não encontramos no Brasil. Então, você pega, por exemplo, para fazer um RENIMP, né? Que é o dinheiro do governo para fazer inovação, melhorias, para pegar e fazer o investimento através do BNDES. Nós mesmos, como empresa, nós desistimos, porque nós montamos projetos, fizemos projetos, aí chega lá, daí tem o KYC do banco, daí tem o Serasa, daí tem não sei o quê, aí tem o RAT e tal. E aí, qual é a vantagem que nós temos como empresa e eu como interlocutor da empresa de conversar com o investidor estrangeiro e dizer vamos investir no Brasil se é tão complexo? Que todo mundo sabe que é o famoso custo Brasil. Então, eu acho que aqui existem exemplos positivos em relação a isso. o Brasil tem exemplos positivos, nós estamos aqui imbuídos, inclusive, a desenvolver investimentos no IRAM em parceria com empresas privadas, trazendo tecnologia, montando centros de pesquisa, mas eu acho que os governos, do modo geral, eles teriam que facilitar os negócios entre as empresas e não dificultar, não criar barreiras em relação. eu não estou dizendo de uma liberdade sem regras, eu estou dizendo que nós temos tudo e não temos nada, eles têm tudo e às vezes não tem nada, e um é dependente do outro. na minha palestra, por exemplo, eu fiz uma apresentação de um slide, como seria o mundo sem o IRAM e sem o Brasil. Pensa nisso. Nós somos detentores da comida. O Brasil, 25% da riqueza brasileira é do agro. Certo? Então, tira o Brasil do mundo. O que vai faltar de comida? Agora, tira também o IRAM do mundo. O que vai faltar de energia? Porque eles têm energia e nós temos comida. Então, essa é, eu acho que, a grande mensagem. Eu tenho conversado com algumas pessoas da área pública dos dois países, em especial, as embaixadas, as áreas de desenvolvimento econômico. E aí, eu venho falando muito sobre isso. Por quê? Porque a gente está aqui buscando, sim, fazer negócios. mais para levar o benefício para o nosso cliente no Brasil e para o próprio país. Então, eu acho que essas facilidades seriam muito benéficas e não são coisas absurdas de serem feitas. Sr. Magno, eu agradeço a sua participação. E para você que nos acompanhou até aqui, ativa as notificações do nosso canal do YouTube do portal AgroLink que em breve teremos mais notícias do agronegócio mundial e também do mercado de fertilizantes. Sr. Magno, na sua volta ao Brasil te convida a contar para nós toda a sua experiência nesse tempo por aí. Então, perfeito. Eu agradeço o convite. Me coloco à disposição do AgroLink. É um privilégio. Sou assíduo das informações porque nesse mundo que a gente vive do digital, do fake news, de uma série de coisas, o AgroLink com certeza é um portal que passa segurança nas suas informações. Eu tenho o privilégio de compartilhar com todas as pessoas que conheço, inclusive de fora do país e com certeza o que vocês precisarem de informações nós estamos dispostos e em breve com certeza vamos lançar algumas novidades aí no país, tá bom? Obrigada, uma satisfação conversar com você.